E olha no meu amor, você me chora E eu peço a minha ilusão, e eu peço a minha ilusão E esperava tudo, qualquer coisa nesse mundo Fecho a minha ilusão, e eu peço a minha ilusão Apaixonada em tudo o que ele falava Você me traiu, eu me falava pra ti E eu posso dizer, que eu fui macho, que eu fui foda Dei amor, vem sim, pega seu rei E fia um dentro do outro, que não vai na minha ilusão Posso dizer, que eu fui macho, que eu fui foda Dei amor, vem sim, pega seu rei E fia um dentro do outro, que não vai na minha ilusão Não vai na minha ilusão, e eu peço a minha ilusão E eu peço a minha ilusão, e eu peço a minha ilusão